Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o metrô de São Paulo não precisa readmitir empregados que tiveram aposentadoria especial junto ao INSS. A aposentadoria especial é concedida a trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física durante a carreira. No entendimento do TST, a concessão do benefício resulta no encerramento do contrato por iniciativa do próprio empregado e impede que ele continue a trabalhar na mesma atividade em razão dos riscos à saúde. Em um acordo pioneiro entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o SESTE, que é o Serviço Social do Transporte, e o SENATO, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, vai oferecer de graça serviços de assistência à saúde, atividades esportivas e de lazer e cursos de qualificação a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Pelo acordo que segue orientação do Conselho Nacional de Justiça, o TJDFT vai encaminhar a essas instituições crianças ou jovens em situação de risco ou de violência doméstica. Inicialmente, estão previstos 200 atendimentos que serão supervisionados pelo sistema de justiça. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. O Justiça Agora fica por aqui.